De que velha a vida se não te deixam viver? São coisas que estão sempre a acontecer Começo, meio e fim, será que é assim? Afinal de contas, será que é tão ruim? Se é ruim, se é bom, você tira com close-up Mas da sua vida nunca abra a mão Problemas e dilemas todo mundo tem Não deixe que te domine, não se entregue a ninguém A vida logo passa, pois o tempo sempre voa Conheça a si mesmo e descubra a parte boa A parte boa com certeza é sentir A vida em nosso corpo em demasia fluir Poder ser feliz longe dos olhos da inveja Atravessar os meus caminhos, domar a fera Na prática é difícil, logo se faz perceber De que vale a vida alguém queira responder De que vale a vida 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 Sempre feito para amar, mas tenho muito a reclamar Hoje em dia até te tiram o direito de pensar Viver simplesmente já virou uma batalha Onde é lei do mais forte, é a lei que nunca falha Dançar, brincar, pular, sorrir Sua raça, seu cabelo, seu jeito de vestir Você sempre está em observação Que pra muitos é defeito, para mim é perfeição Você nem sempre é, mas sempre estão te julgando Você se exce, sempre estão te desprezando Com tanta confusão, já nem sei quem sou eu mesmo Pagando alto preço, será isso que mereço? Tudo que se quer é viver com liberdade Sem ter que se enquadrar ou fugir da sociedade Desatualizado a sociedade sem saber De que vale a vida A gente vive, vive, o ciclo se repete A gente luta, luta, a vitória se vê sangue A ofensa, o preconceito, a inveja vem de gente Que não tem capacidade, é totalmente competente A vida com certeza vale muito se você Viver, buscar no seu interior crescer Siga cultivando sua paz, aí vai ver Como vale a pena, como é bom viver De que vale a vida 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 Oh, não Oh, não De que vale a vida De que vale a vida 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri